Olá, hoje eu vou te explicar o que é transporte magnético. Vem comigo! Transporte magnético refere-se a elevar e transportar peças ferrosas como chapas, tubos, moldes, bobinas de aço e muitos outros materiais ferrosos. Hoje a Oximag fabrica e comercializa os seguintes produtos para realizar esta operação. São eles. A barra de carga magnética, barra de carga eletropermanente, eletroímãs de pequeno porte, eletroímãs para sucata e os levantadores magnéticos e eletropermanente. Bom, agora que você já sabe quais são os equipamentos, eu vou te explicar como eles funcionam. Acompanhe! Através da força magnética permanente, eletromagnética ou mesmo conjunção das duas, os materiais ferrosos são atraídos e fixados, possibilitando a elevação e movimentação. Não é fantástico? Nos equipamentos de magnetismo permanente, como os levantadores magnéticos, não é necessário energia elétrica e o acionamento é manual, tornando a operação com pequenas cargas muito simples e segura. Com capacidades de carga entre 100 e 2 mil quilos, é um equipamento versátil com excelente custo-benefício. Já os eletroímãs de pequeno porte e para sucata podem ser utilizados para movimentar desde pequenas peças até mesmo blocos de mais de 25 toneladas, sempre acionados por energia elétrica. Sua instalação pode ser simples, como a de uma lâmpada ou mesmo através de painel de comando com controle remoto. Agora, os levantadores eletropermanente juntam a segurança do magnetismo permanente com a comodidade do acionamento à distância. É extremamente seguro, pois dispensa a presença de operadores na área de manobra das cargas e, em caso de falta de energia ou rompimento de cabos, as peças não se soltam. Além de tudo isso, são muito econômicas, pois utilizam energia elétrica apenas no momento de prender ou soltar as peças. Portanto, além de seguros e eficientes, os equipamentos de transporte magnéticos são de fácil utilização e se adaptam ao seu processo produtivo. Todos os equipamentos da Oximag são dimensionados para atender às suas necessidades, podendo ser montados em formatos de barra de cargas para a pega de peças com mais de 6 metros de comprimento e pouca espessura, livrando as peças de deformações ou as tradicionais marcas deixadas pelos ganchos ou grampos convencionais. Perfeito, não é mesmo? Acesse o nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!